Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando pelo campus. Vamos falar sobre funil de vendas. Funil de vendas é a forma mais eficaz de você vender na internet. Por quê? Porque você vai pegar o lead, você vai atrair o lead, né? Você vai atrair o lead, a pessoa que tá interessado naquele produto que você tá oferecendo e você vai tirando todas as objeções da pessoa, porque você tem que pensar como um comprador, como um comprador. Eu mesmo acabei de comprar um curso, né? Um curso de um cara que eu tô vendo há muito tempo, tô assistindo o conteúdo dele há muito tempo, tá? Há muito tempo. Então, eu tomei muito tempo pra ter essa decisão, né? Mas o que? Eu tô vendo o conteúdo dele. Eu só tô vendo o conteúdo, como a pessoa trabalha, qual o trabalho dele, se aquilo ali realmente funciona. Então, as pessoas, na sua maioria, elas pensam dessa forma. Seria muito bom se a gente tivesse um botão mágico, criasse um anúncio lá, um anúncio muito bem feito, com uma cópia maravilhosa e começasse, jogasse lá no Facebook, começasse a cair as vendas. As pessoas acham que é assim, né? Porque, às vezes, nos comerciais, né? Que aparece, né? No Facebook, no Google, né? Aparece a pessoa, né? Cheio de vendas, de vendas realizadas, vendas realizadas. Mas ele não fala pra você como que ele fez aquilo. Ele não fala como que ele fez aquilo. Ele fez o quê? Através do funil. O funil de vendas, né? Ele fez o funil de vendas com a pessoa. Ele tirou a objeção das pessoas. Não foi um botão mágico. Ele criou um anúncio ali e começou a cair venda. Não, não é assim. Ele fez o funil. Funil certinho, aí começou a vir as vendas. É claro que demora um pouco. Isso que é ruim, né? O funil demora um pouco pra dar resultado. Ele demora. E o que nem eu falei agora pra você. Pra mim, comprar um produto de um produtor, né? Pra eu comprar aquele produto ali, aquele curso, eu tive que ver muitos conteúdos dele, né? Então, é a mesma coisa. É você atrair o lead, ele começar a ver seus conteúdos, né? Seus conteúdos que você tem e depois você vender pra ele. Então, é a mesma coisa. Então, todo mundo é dessa forma, né? Ah, eu não comprei assim, vendo um anúncio só, só um anúncio. Vendo um anúncio, uma pessoa que eu nunca conheci, nunca vi na minha vida. Nunca vi um produtor assim que eu nunca vi na minha vida. Não. Eu já tinha visto aquele cara várias vezes. Várias vezes eu vi. Aí eu falei, poxa, eu vou ver se isso dá certo, né? É até um produto do upship, né? Produto do upship. Então, é assim que funciona. Eu acredito que você também, você também. Se você não me conhece, como é que você vai comprar de mim? Se você não conhece o meu trabalho, como é que você vai comprar de mim? E eu tenho aqui vários vídeos no YouTube, mais de 400 vídeos no YouTube. Se você quiser, você pode se inscrever no canal, se inscreve no canal. Tem muito vídeo falando de vendas online. Eu falo sobre vendas online, tá? Como vender na internet, produto físico, ou digital, afiliado. Enfim, eu falo tudo aqui no meu canal. Então, quer dizer, eu criei esse canal pra que as pessoas me conheçam. Eu criei uma página no Facebook pra criar conteúdo, pra que as pessoas me conheçam. E eu possa vender pra elas. É claro que você pode fazer anúncio sem você aparecer. Se você não gosta de aparecer, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer também anúncio sem aparecer, né? Você pode usar também o funil de outras pessoas, né? No caso, o Alex Vargas tem um funil, né? Ele tem lá um funil, tem uma página de captura, de e-mail. Tem um funil dele, né? Você pode anunciar esse funil, né? E aí você anunciando esse funil, no final você vai ter venda. Vai demorar um pouquinho, aí demora um pouco. Você faz um anúncio e demora um pouco. Isso que é o ruim do funil, né? Que você ainda, aí do produtor, ele vai ter que se convencer a pessoa que aquele produto vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Então, demora um pouco isso. Como demorou pra mim também. Demora. Mas se você faz pra muitas pessoas, pra muitas pessoas, aí as vendas vão ser todos os dias. Se você faz um anúncio e coloca muito dinheiro, todo dia tá ali o seu anúncio, então você vai vendendo todo dia, né? Você vai vendendo todo dia. Mas se você faz um anúncio, coloca 100 reais, faz uma semana, duas semanas, aí já pode complicar, pode até realmente não ter nem, nem, nem vendas nenhuma, né? Mas se você for constante, você vai vender aquilo. Porque vai acontecer aquilo dali, aquele funil até você vender, tá bom? Então, a importância do funil, o funil de vendas, tá? A importância do funil de vendas é essa, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Comenta aqui. Se você gostou do vídeo e quer curtir, compartilha esse vídeo com outras pessoas também. Então, com essa dificuldade pra vender na internet, ele não tem essa informação, tá? Então, compartilha com essas pessoas, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui dos meus cursos, meus treinamentos, tudo aqui embaixo, tá? E aí você vê o que é melhor pra você, pra você se inscrever, ok? Então, é isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.